Olá, eu sou a Rosângela Fênix e essa música que você tá ouvindo é desse CD maravilhoso, O Encanto da Coruja. Áureo Corrá e Vitor Hugo França, isso mesmo. E olha o que mais eu ganhei, o disco das quatro direções e olha esse caderno espetacular. Lindo, né? Acabou? Não. Olha que embalagem fofa para uma pedra consagrada. Acha que é só? Ainda tem mais. Isso foi o que mais me encantou em tudo. Sabe por quê? Porque o meu animal de poder é a coruja. Esses foram os brindes que eu recebi por ser aluna do Animal de Poder Avançado. Um curso maravilhoso, fantástico. Sabe o que mais me encanta no Vitor? Não é o sorriso lindo e largo que ele tem? Não é a sabedoria dele que é incrível? Não é o professor fenomenal que ele é? Não é o ser humano lindo que ele é? Aquele professor amoroso, atencioso, ele responde todas as suas perguntas. Não, não é nada disso. O que mais me encanta no Vitor e me emociona é a honra que ele tem para com a sabedoria ancestral. Uma honra que eu sempre tive. E foi por isso que eu me mudei para o Canadá, que era o meu sonho morar na América do Norte, porque esse era o chamado do meu coração. A terra dos meus ancestrais, os nativos norte-americanos. de sangue? Não, de vidas passadas. E é essa honra que o Vitor demonstra, executa o tempo todo e ensina você a ter no curso. Isso é o que mais me encanta. Voz dos Elementos é uma super empresa. Esse pessoal é incrível. eles não te deixam na mão nunca. Todas as dúvidas são sanadas. Tudo que você precisa desse pessoal, eles estão ali prontos para te ajudar. É uma empresa séria. É uma empresa com a qual você pode contar. E sim, eu estou emocionada, porque eu faço parte dessa tribo Voz dos Elementos. Com muita honra. gratidão imensa a todos vocês. Um beijo. E eu vejo você como aluno do Voz também.